E aí, Zé, feliz noite! Vocês viram que a gente está num lugar novo? Aham! E o vídeo de hoje é o desafio do passado. Eu assisti no canal da Evelyn, ela gravou com o Diego, e eu achei brilhante a ideia, e achei super divertido pra fazer com o casal. Só tenso, tá? E a gente está tenso. E a ideia é a seguinte, cada um vai falar alguma coisa do passado, e a pessoa fala, verdade ou mentira. Quem errar, leva o quê? Abre na cara! Gente, eu não sou fresca, mas eu vou amarrar meu cabelo. E o trato é, já que ele deu a ideia, que vai secar o chão aí. Então é isso. Vocês querem saber quem é que vai se molhar, quem é que vai ganhar esse desafio? É só continuar assistindo esse vídeo! Então, vamos começar. Então, pra gente começar, vamos fazer para o ímpar. Para ver quem não é essa parte. Tá! Ímpar! Você já! Eu ganhei! Você vai! Tá! Então, a primeira verdade ou mentira é... Fala! Fala! Ai, gente, eu já estou rindo! Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns cinco anos, eu perdi uma brincadeira de carro de guerra e eu fiz um escândalo na escola onde minha mãe dava aula e aí eles tiveram que chamar ela e foi uma confusão, enfim... Enfim... Verdade! Mãe! Vem! Vamos para a próxima! Eu, uma vez, fui no bingo com a minha mãe e aí a gente ficou batendo papo com a Adersi Gonçalves e rolou até uma foto. Verdade ou mentira? Verdade! Verdade! E eu posso jogar em você? Nossa! Quando eu era criança, eu fui picada por muitas abelhas, muitas abelhas, muitas, 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 muitas e eu sou alérgica de abelhas. Mentira! Mas é! Eu vou pegar minha roupa toda! O meu primeiro beijo foi na cortina da Boate Scafo em Niterói. Sim! Verdade! Se a rocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo e vai vendo. Quando eu era criança, meu irmão tinha mania de me morder e a gente brigava muito e a coisa que ele mais fazia era me morder. Porque é uma orgia demais! Mentira! É verdade! É! Ele não me morder com as costas! Não! É uma beleza isso aqui! Tô até afogado! Quando eu era pequeno, eu peguei uma tesoura e eu cortei a impressão digital da minha irmã. Verdade ou mentira? Verdade! Verdade! Priscila! Te amo, minha irmã! Mas olha só! Você acertou! Eu tenho que te molhar! É, toma! Joga só um pouquinho que a gente tá muito molhado! Você tá ganhando, pô! Tô! Um, dois, três e já! Você tá gostando dessa brincadeira, né? Tô! Porque eu tô ganhando todas! Agora sou eu, né? Quando eu era criança, é... É tudo de criança, né? É porque é mais fácil! Você vê que ela tá pegando um passadão! É mais fácil! Então, é porque ele não sabe, porque o resto é que sabe tudo! Eu tenho uma amiga, que nós somos amigas desde... Quarto de hospital! Que você sabe, você conhece a Adri! Claro! E aí, no final de semana, a gente ia muito arrumando a casa da outra e sempre brincava e tal! E uma vez, a gente foi à missa no domingo de manhã, e aí a gente saiu da missa, que os meus pais também tinham ido, só que eles iam me pegar pra levar pra casa! E aí, a gente se escondeu na rede pra eles não acharem a gente, eles estaram procurando horas e a gente se escondeu na rede! Verdade! Ai, cara! Verdade! A minha mãe já foi rainha da bateria do Clube Central e passou a prédica inteira e eu atrás de Mestre de Sala Mirim, ela com a bandeira e eu atrás! Verdade ou mentira? Com certeza! Verdade! Porra, cara! Ela acerta todas! Parece que são coisas óbvias, óbvias da sua vida! Isso é fato! Tá preparado? Tô! Então, quando eu era criança, eu fui atropelada pelo meu cachorro e eu trinquei, abri o pulso! Mentira! Verdade! Pode me dar sua água! Tô atropelada pelo meu cachorro e eu era muito mais caro! Tô atropelada pelo cachorro, cara! Se a rocha é pra você, cachorro, que eu tava aqui sofrendo! foi a última porque eu acertei todas vamos pra mim a última agora então quando eu era novinho eu estava no campo de sombento com a minha família e tudo e ainda mais sempre falava não corre mas gostava que ocorres que andar de bicicleta e aí eu corri e caiu de queixo e abrir e levar os pontos e minha mãe mostrou machucado pra todo mundo não cortei no clube cai na piscina ela nem estava comigo acertei mas depois que estava aberto o base aí não vale você roubou e aí ela abriu o base e mostrou que eu sei que essa história não tá valendo tá valendo mas enfim ué eu não caí lá no canso do caí na piscina diferente ganhei tá valendo pro povo mas o que eu não sei gente é isso gente só olhadinho isso a gente gravou hoje que é domingo e eu ganhei e assim não sei vamos ver será que você ganhou eu ganhei não gostei mais desse desafio eu devia ter gravado tudo molhado isso gente se você gostou desse vídeo dá um like se se inscreve no canal e acompanha a gente em todas as redes sociais isso vocês acham que a gente deve fazer mais desafios vamos solta na cara o próximo solta na cara adoro vamos fazer esse adoro beijo e aí e aí e aí e aí Obrigado.